Oi pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. É um grande prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Denise Novaes, eu sou engenheira com pós-graduada em produtos derivados de petróleo no Instituto Francês de Petróleo. Trabalho na Total há mais de seis anos e hoje eu sou responsável pelo time de produto. Meu time é responsável pela gama de produtos e também por todos os serviços de assistência técnica. Então hoje vim aqui trazer para vocês o nosso novo projeto da Total que mexeu com todas as filiais do grupo no mundo. E esse projeto está trazendo melhorias para o dia a dia do mecânico, do aplicador, em tantos em termos de embalagem, aplicações e novas tendências das especificações. E falando agora um pouquinho sobre a Total, hoje a Total é uma empresa de energia, a quarta maior empresa do mundo de petróleo e gás e também somos o quarto maior varajista de lubrificantes do mundo. A Total investe mais de um bilhão de euro ao ano para pesquisa e desenvolvimento. E nós da Total Marketing Service temos uma vasta gama diversa de produtos, desde lubrificantes, marítimos, linha leve, linha pesada, moto, toda a parte industrial também, lubrificantes alimentícios, serviços, também serviços para lubrificantes com análise de óleo e também a parte de combustíveis. Temos bases de distribuição e postes de combustíveis. A gente vai mostrar agora um vídeo para vocês para dar um start e mostrar um pouquinho de o que é esse novo projeto de lubrificantes da Total. E aí 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 Bom, então deu para vocês verem um pouquinho de todas as novidades que a Total está trazendo com esse projeto. Então, falando um pouquinho sobre quais são as principais mudanças, então a gente está trazendo uma embalagem muito melhor do que a anterior em termos de design, uma nova nomenclatura de produtos para facilitar o entendimento da gama na hora da indicação, otimização da gama para a gente trazer o que há de mais tecnológico em termos de especificação e uma nova identidade visual para facilitar toda essa lógica por trás do produto. Falando dos desafios que a Total teve nesse projeto, no desenvolvimento do frasco, a gente teve que pensar num frasco que seja leve, mas robusto para aguentar toda a parte de logística, transporte, dentro das caixas e pallets. Para uma melhor segurança, a gente desenvolveu esse design que é exclusivo e será usado no mundo inteiro pela Total, apenas pela Total. Depois, pensando em toda a identidade visual, o rótulo também foi alterado, trazendo aí a facilidade na hora de indicar e reconhecer as especificações e benefícios de cada produto da linha. Vamos dar um zoom agora nos novos frascos. Então, aqui vocês têm o antes e o depois dos frascos, né? Esse design, como eu falei, ele é um exclusivo da Total, um design que vem da França para todas as filiais do grupo, um frasco mais sustentável, ergonômico, que vai facilitar a hora da aplicação, um rótulo mais visual e uma tampa que tem uma proteção extra de antivazamento, além do lacre que vem dentro da tampa. Esse frasco virá de três novas cores, dourado, prata e bronze. E essas cores vão estar linkadas diretamente com o posicionamento do produto na gama. Então, seja ela alta gama para o dourado, média gama para o prata e produtos mais de entrada para o bronze. E a gente manteve a marcação de nível de óleo para facilitar para vocês verem o quão resta ainda do produto. Falando da linha Elf, que também é uma marca do grupo Total, a gente também atualizou o frasco, exclusivo também para evitar todo tipo de falsificação e ele se mantém da cor azul, que é a cor hoje identidade da marca Elf. Falando das caixas, a gente também mudou o design e agora é muito mais fácil de identificar os produtos a partir da identidade visual da caixa. Além de ser de um produto mais resistente, que permite não só fazer as pirâmides em pontos de venda, como evitar qualquer problema com transporte e logística. Falando do rótulo, também tivemos várias mudanças. Vocês podem ver que realmente toda a identidade visual do rótulo foi alterada e esse rótulo foi inspirado nada mais nada menos do que um painel de carro. Nada mais próprio para a gente ter essa inspiração. E essas cores, eu vou mostrar agora para vocês que todas essas cores e esse painel, cada espaço tem uma lógica para facilitar o entendimento daquele produto e a gente entender e saber exatamente qual produto a gente deve usar para cada aplicação. Dando um zoom na parte de cima do rótulo, a gente pode ver que cada painel desse traz um significado. Então, o primeiro fala das aplicações. Então, onde esse óleo deve ser aplicado? Óleo de motor, óleo de transmissão e por aí em diante. Depois a gente fala do tipo de óleo. Então, se é um óleo mineral, um óleo semissintético ou um óleo sintético. E logo em seguida a gente traz o principal benefício desse óleo. Por exemplo, no caso, economia de combustíveis. Depois a gente fala do motor. Então, falando de gasolina, flex, GNV ou diesel. E por último, os diferenciais. Onde sempre a gente traz algum diferencial que vai trazer uma melhor performance para aquele produto. Na parte de baixo, nós temos outras informações. Por exemplo, começando com o QR Code de Autenticidade, que vai para um aplicativo para verificar que realmente aquele produto foi feito pela Total. Então, além do design exclusivo, para evitar falsificação, também temos esse QR Code. E assim, trazer mais segurança na hora de comprar produtos da Total. Depois a gente tem o nosso selo de patrocínio, que é o Flamengo. Que está com a gente hoje e patrocinando alguns dos nossos produtos. A Gama, que no caso é a Gama Quartz. Depois nós temos a Gama Rúbia, que eu vou mostrar mais na frente. As cores da Gama, como eu falei para vocês. Cada cor, cada Gama tem uma cor e um significado por trás. E os nossos grandes selos, os Reasons to Believe. Que são as razões para você acreditar no nosso produto. Que a gente vai detalhar um pouquinho depois. E por último, os destaques. Que justamente para facilitar a indicação e a escolha do produto certo. Nesse painel, a gente sempre traz as especificações que vocês precisam. Como viscosidade e as principais especificações e homologações. Na parte de trás, a gente traz informações como homologações, atendimento às especificações. Viscosidade, o nome da Gama do produto. E lógico, o texto trazendo mais explicações sobre aplicações, composição do produto. E todas as dicas e informações de segurança. Então, quando a gente olha a Gama da Total, fica mais ou menos assim. Falando da linha Quartz para Veículos Leve, Rúbia para Linha Pesada. E Transmissão para Olhos de Transmissão. Vocês podem ver que onde tem uma bolinha dourada, ela é de uma Gama mais alta, mais premium. E por isso, vai naquele frasco dourado que a gente mostrou antes. Depois, seguindo por uma linha prata. E por último, os produtos mais de entrada bronze. Falando da linha Elf, a gente também trouxe adequações e melhorias no rótulo. Mantemos o mesmo QR Code de autenticidade. A identificação da Gama. E de forma mais fácil, especificações e homologações. Além de definir se é para motor dois ou quatro tempos. Embaixo, vocês vão ver também o tipo de óleo que será usado. Mineral, semissintético ou sintético. E a Gama Elf fica, então, mais ou menos assim. A gente sai da Gama Evolution para Veículos Leve. Moto para Motocicletas. E o Moto Care, que é uma linha de cuidados com a moto. Que vai desde o Fork Oi para o Garfo, até cuidados com a corrente. E a nossa linha também de transmissão. Vamos falar sobre as novas especificações API USAC que foram lançadas agora em maio desse ano. A API lançou agora o API SP e a USAC GF6. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. API SP, o S vem de Spark Ignition. Ou seja, são os motores que funcionam a partir de uma faísca. Então, a gente está falando de motor gasolina, flex, GNV. E a API abrange todas as viscosidades. Ela é retrocompactível. O que é que isso significa? A cada nova especificação, ela supera a especificação anterior. E ao contrário da USAC, as especificações anteriores continuam valendo. Então, por exemplo, com o lançamento agora do API SP, o API SN, API SN Plus ainda continuam valendo. Uma curiosidade é que essas normas sempre andam juntas. Desde a década de 90, elas lançam no mesmo ano novas especificações. Uma exceção foi em 2018 que a API teve que lançar o SN Plus para resolver alguns casos de pré-ignição. A pré-ignição ocorre em motores turbo de injeção direta, normalmente. São mais susceptíveis porque trabalham com temperaturas maiores. E essa pré-ignição, o que é? É quando o motor tem a ignição antes do tempo ideal. E isso acaba mexendo na performance e desempenho do motor. Por isso que em 2018, a API teve que lançar o SN Plus. E agora, com o lançamento do SP, essa norma acaba sobrevalendo a SN Plus, além de trazer outros benefícios que a gente vai falar já já. Sobre o USAC, ele é mais focado em montadoras asiáticas. E esse GF significa Gasoline Fullage. Ou seja, são motores abastecidos à gasolina. Então, aqui a gente também está falando de motores gasolina, flex e GNV. Um detalhe é que, ao contrário do API, a USAC não é para todas as viscosidades. Ela é focada em viscosidades mais baixas. Ou seja, de 10,30 até um 0,16. A USAC teve que dividir, fazer duas classificações, GF6A e GF6B, devido à viscosidade do 0,16. Então, tudo que é GF6A, ela é retrocompactível com as demais, com as anteriores. Mas a GF6B, ela é válida somente para o 0,16. E por isso que eles tiveram que separar, porque ela não é retrocompactível com as anteriores. Essa é uma viscosidade muito recente e ainda não é exigida no Brasil. E quais são as principais diferenças dessas normas? Nesse gráfico aranha, vocês podem ver de verde a norma GF5 e SN. Então, do verde para o azul, que foi com o lançamento do SN+, vocês podem ver que o item 6 é justamente combate ao efeito LSPI, que é o que a gente conversou já a pré-ignição. Então, quando a Wilsack API foi lançar agora o SP e o GF6, vocês podem ver no gráfico aranha, a linha laranja, que existem quatro principais pontos. Então, a gente está falando de uma melhor proteção da corrente de comando, combate contra a oxidação, contra a formação de borra e verniz e economia de combustível. Então, isso está linkado diretamente com três coisas essenciais no lubrificante. proteção para o motor, limpeza no motor e economia de combustíveis. Então, isso vai melhorar a eficiência do lubrificante no motor. E agora falando sobre API para a linha pesada. Há algum tempo atrás, ela lançou o CK4 e o FE4. O API-C vem de Compression Ignition, ou seja, são motores que funcionam a partir da compressão. Estamos falando, então, de motores diesel e a API, como já falei para vocês, ela é válida para todas as viscosidades. Então, isso significa que a norma CK4, ela veio, ela é retrocompatível, então, ela veio para melhorar a performance do CH, CI e CJ. Ela é válida para veículos on e off-road e a gente está falando aqui de altas viscosidades, de 10, 30 até 1, 15, 40. Então, ela dá uma maior proteção, mesmo com o diesel acima de 10 ppm de enxofre, que é o nosso caso, mais capacidade de antioxidação e compatível com o biodiesel. Quando a gente fala da FA4, ela é uma norma um pouco mais específica, que hoje ainda não tem recomendação no Brasil. Então, a FA4, ela é focada para baixas viscosidades, ou seja, de 10, 30 para baixo, e apenas para os veículos on-road mais novos, que é a partir de 2017, que foi quando foi lançada a norma. Ela só é válida para diesels menores de 10 ppm, e hoje ela é a maior referência de economia de combustível em relação a todas as especificações já lançadas. Então, por isso que ela é uma norma mais específica e não utilizada ainda no Brasil. Vamos agora mostrar para vocês a nossa gama de produtos da Total. Antes de começar, lembra que a gente comentou que agora nos rótulos ia ter um selo de tecnologia? Era o Reasons to Believe, as razões para acreditar? Então, vou passar um vídeo para explicar para vocês melhor o que é cada um desses selos, que está linkado diretamente com os tipos de moléculas que a Total escolhe para colocar dentro de cada um dos nossos produtos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então vocês puderam ver no vídeo um pouquinho mais do que tem por trás de cada selo. Agora vamos ver onde que esses selos estão em cada produto da Total, além de vocês poderem conferir os nossos lançamentos de produtos com esse novo projeto. Começando pela linha Quartz, a nossa linha leve, a gente vai lançar o Total Quartz 9000 Extra. Ele vem com um selo de tecnologia Eco Protection. Ele traz também as novas especificações que falamos, o API SP e o IUSAC GFC 6A. Um produto 100% sintético e fio Eco, ainda trazendo aí as homologações das principais montadoras. Depois, a linha Inel, Quartz Inel e Quartz 9000 trazem especificações para montadoras europeias, a CEA e também outros produtos com o API SP e o IUSAC GFC 6. São produtos sintéticos e trazem a tecnologia anti-envelhecimento. Essa tecnologia traz 74% menos desgastes. Com menos desgaste, menos oxidação e mais desempenho para o motor. Além de trazer também as homologações das principais montadoras, como PSA, Renault, Ford, Mercedes, entre outras. A linha Total Quartz 7000 é uma linha de produtos semissintéticos que vem com o selo de tecnologia limpeza extrema. Esse selo traz 64% a mais de limpeza no motor, o que melhora o desempenho. E também essa linha de produtos foram atualizadas com a API SP e o IUSAC GFC 6A que falamos. Alguns produtos constam também com a CEA, focado nas montadoras europeias, fora homologações e aprovações das principais montadoras. E finalmente, a gente também tem a linha Total Classic, que são lubrificantes minerais com padrão de norma API. Para veículos pesados, a Total possui uma linha chamada Total Rubia. Lembram que a gente conversou um pouco sobre a norma CK4 que foi lançada pela API? E, então, a gente está lançando também o Total Rubia Optima, que vem com a API CK4, além também de norma ASEA para entrar para montadoras europeias. Esse produto vem com tecnologia Long Life, um produto mineral e vocês podem ver aí também que vem com homologações de várias montadoras. Dentro da linha Total Rubia, a gente também vem com a Rubia TIR, que vai de diferentes viscosidades e diferentes padrões de mineral a sintético. A gente está lançando o Rubia 9900, numa viscosidade 530. Vem com a API CJ e também algumas especificações ASEA, além das homologações das principais montadoras. A linha Rubia TIR, ela vem com a tecnologia de proeficiência. Quando a gente fala desse tipo de tecnologia, isso quer dizer 81% mais proteção. Mais proteção para o motor significa um melhor desempenho na utilização. E, finalmente, a linha Rubia Fleet, que também será lançada agora, são lubrificantes padrões minerais e que trazem aí o API CH como especificação. Eles vêm com uma tecnologia de limpeza extrema, ou seja, são 67% a mais de limpeza com produtos comparados ao mercado. Então, juntando todos os produtos da linha Total Rubia, nós contamos com mais de 200 aprovações para veículos de linha pesada. E falando sobre a linha de transmissão da Total, a gente possui lubrificantes para transmissões manuais e automáticas. E com esse projeto, estamos lançando a linha Traxion, que ela vem substituir toda a linha Transmission anterior. Ela vem com nova tecnologia, com novas especificações e com as aprovações das principais montadoras. A nossa linha Fluidmatic, ela vem para transmissões de 6 a 8 velocidades. E, também, uma parte desses produtos possuem um nome MV, que significa multiveículos. Com isso, a ideia é abrangir uma maior parte de veículos, ou seja, abrangir a aplicação do lubrificante e facilitar na hora da indicação. Essa linha tanto possui produtos minerais como sintético, além de várias homologações, como vocês podem ver aqui no slide. E, para finalizar, não menos importante, a linha de moto da Total, com a marca Elf, que é uma marca do grupo também. Temos uma abrangência de lubrificantes mineral semissintético, saindo da viscosidade 20,50 até 10,30. Sua formulação contribui para reduzir as folgas entre o pistão e o cilindro, e isso ajuda a potencializar o desempenho no motor, reduzindo o barulho e o consumo de óleo. Os produtos possuem de API, SL e SN, e também produtos para 2 e 4 tempos. Então, é isso, pessoal. Foi muito bom compartilhar esse tempo com vocês. O projeto realmente veio para facilitar o dia a dia de vocês, tanto no uso quanto na indicação, e compartilhar esse conhecimento também. E vamos ficar à disposição no nosso estande virtual para dúvidas técnicas e comerciais durante todo o evento. Não deixe de nos visitar e espero muito vê-los na próxima edição, dessa vez presencialmente. Muito obrigada e até breve!